Um Banda Brasil, nosso encontro de todos os dias com a Palavra de Deus e dos Orixás. Querido e amado Pai, eu peço e imploro para que o Senhor possa ajudar a todos que fazer essa oração com um coração cheio de humildade, a receber a graça. Que tanto pede, amém. Oração a São José para passar em concurso e estudos. São José de Cupertino. Modelo de paciência e humildade, rogai por mim. São José de Cupertino. Tesouro da graça, rogai por mim. São José de Cupertino. Fogueira do amor de Deus, rogai por mim. Gloriosíssimo São José de Cupertino. Estudante e benfeitor. Protetor dos examinandos. Não despreza as súplicas que te dirijo. Implorando sua ajuda em meus estudos. E nos exames que tenho que fazer. Alcança-me do Senhor que. Como uma verdadeira fonte de luz e sabedoria. Dissipar os dois tipos de escuridão do meu entendimento. Pecado e ignorância. Instruindo minha língua. E espalhando em meus lábios a graça de sua bênção. Dá-me nitidez para compreender. Capacidade de reter. Método e faculdade para aprender. Sutileza para interpretar. E na hora do exame ou concurso. Graça e abundância para falar. Direito de começar. Direção ao progresso e perfeição ao acabamento. Se convém a maior glória de Deus. E lucro da minha alma. São José de Cupertino. Espelho de fé e esperança. Rogai por mim. E pede para ser ajudado em. Pedir o que deseja alcançar com muita fé. São José de Cupertino. Oração glória ao Pai. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio agora e sempre. Pelos séculos dos séculos. Amém. Fonte de caridade, rogai por mim, ajudai-me. Quando tiver que fazer os exames ou concurso. E ficai ao meu lado para que tudo me corra bem. Amém. Rezar três Pais Nossos, três Ave Marias e três Glórias ao Pai. Ore três dias seguidos, de preferência nos três dias anteriores ao exame ou concursos. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo com mais sete amigos, para chegar a mais pessoas. Obrigado.